Galera, estacionamos o carro aqui na prainha, né, Bru Bru? Não, praia do sol. Praia do sol. Ele sempre erra, gente, não consegue decorar o nome. 10 reais a gente pagou pra parar o carro. Tem várias pessoas que ficam oferecendo passeios aqui, tá? Como a gente já fechou o nosso antes lá pelo hotel, a gente não vai precisar fechar aqui, mas tem várias pessoas oferecendo passeio. A gente já fechou uma já. A gente já fechou. Já fechou a nossa. Valeu. Tá vendo? Prova. A gente tá indo ver onde é o Pia e vamos curtir um pouco a praia. Então, vem com a gente. Nossa, que delícia, hein? Agora que a gente já sabe onde é o Pia que a gente vai sair, galera, é muito bom isso, tá? A gente já viu o lugar onde a gente vai fazer as coisas antes, pra gente poder se agendar e não levar nenhum susto. A gente tá indo lá na Praia do Forno. agora da maneira mais fácil. Obrigada. Então, vamos lá curtir essa terra maravilhosa, Rio de Janeiro. Galera, aí na hora de entrar no barco é esse calço, tá? Então, você tem que estar com a pulseirinha pra acessar a parte do barco. A gente tá procurando a pessoa que tá com a nossa pulseira. A gente vai embarcar e seguir pra conhecer essa terra maravilhosa, que é o Rio de Janeiro. A gente vai embarcar e seguir pra conhecer essa terra maravilhosa, que é o Rio de Janeiro. Vai tocar um som aqui, né? Porque senão a gente volta. Galera, pra quem é mega preocupado, a Marinha tem feito inspeção, então a gente demora mais pra entrar no barco. Pra pessoas do estilo Bruna, né, Bruna? Como você se sente? Ah, eu não tenho medo disso, não. Brincadeira. É mais segura, né? Eles conferem a questão de quantidade de coletes, se tá adequada pela quantidade de pessoas que vão embarcar no barco. Então, acho que vale a pena esperar mais um pouquinho, né? Pra ir devidamente seguro. Eles olham os documentos do barco, a gente viu ele verificando. Isso é bacana, galera. A gente vai colocar qual embarcação que a gente pegou. Se vocês querem segurança, embora que todas as embarcações passam pelo mesmo procedimento, tá? Aqui não entra embarcação sem fazer todas as averiguações da Marinha. Obrigado. Galera, vocês não sabem, a gente pegou aqui o barco, só que aí teve palmas, por quê? Porque só tem quatro brasileiros, um, dois, e os quatro aqui, o Vini e a Suelen, e a nossa grande amiga Retina Ana, fotógrafa brasileira, e aqui, Brasil representando com todas, todo o mundo estrangeiro, gente, tem mais brasileiro, levanta a mão, vamos fazer brincadeira, brasileiros levantem a mão, quando os outros íamos ensinar o povo a dançar. Fala galera, chegamos agora aonde, Bru Bru? Nas prainhas do Pontal. Olha esse Vizu, galera. Galera, olha como é bom fazer amigos. A gente ficou amigo da Ana, a Ana tá sendo nossa guia turística aqui. Gente, um amor, pessoa incrível, conheci ela. Oi, tudo bem? Se vier pra cá, por favor, procure aí, que ela tira várias fotos bacanas. A Ana é fotógrafa, qual hostel que você fica, Ana? Books Rehab. Então vai no Books Rehab, a gente vai colocar lá no post o hostel dela, e ela é fotógrafa, acompanha você na viagem, tá bom? E ótima guia turística já, viu? Olha o Vizu, galera. Que delícia. E aí, onde é que a gente vai aqui pra tirar foto? Galera, tamo na chamada. E ó, a chamada é só todo espanhol. Chamada. Só tem agente brasileiro, gente. Olha essa conclusão. Aê, um brasileiro, mais um. O resto é tudo espanhol na chamada. Vai vendo. Alejandro. O meu amigo chileno. O chileno. De termos de chilã. Ué, acabou a chamada, gente, e eu? Aqui também. Gente, os brasileiros pouco importam, só conta. Brasileiro ficou, foda-se. Foda. Brasileiro se vira, sabe voltar. Voltanado, querido. Gente, olha o que eu tô mirando. Nosso barco é lá. Ai, tá um cheio. Tchau, 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 tchau. Alguém? Não, alguém mico. Alguém não. Vem. Saludos para Brasileiro da Tia. Ah, Ana, dá um oi. Oi, tudo bem? Oi, português, tá que tá? Dá um oi. Aê, Su. E o Vini, que tá bem agora. Agora eu tô bem. Galera, olha, a gente tá xingando. Qual o nome da gruta aí, Bruno? Não, a gente tá indo pra fenda. A Ana pode falar um pouquinho melhor pra vocês. É a gruta, é a fenda. A fenda de Nossa Senhora de Assunção. Ó, e diz que quem beija acontece o quê, Ana? Os casais que se dão um beijo ficam juntos pra sempre. Gente, cadê? Tá faltando. Head tag Ficadica. Ficadica. Isso é férias, isso é sede de viagem, galera. Vem matar sua sede aqui em... Igual pra que a gente tá, sei lá. Tamo no Rio de Janeiro, vem matar sua sede no Rio de Janeiro. Com os gringos. É, se tiver a oportunidade, vem... É... Surreal. Surreal. Olha esse balanço, não dá nem pra se equilibrar. É se balançar, até pra quem tá com necessidade de balançar, balança. Gente, tem gente lá. A gente passou na fenda e só era beijar quem é a pessoa que você quer casar. A gente pegou fotos aqui com o consolar e a gente beijou, tá? Já beijou, gente. Você é meu, hein? É isso, cara. É só dança indigênia pra contar isso em casa. Galera, estamos parando na Praia do Farol. Na Ilha do Farol, que é uma ilha comandada pela marinha, que eu acabei de aprender porque eu estava falando que ela era do exército. Por isso que a Bruna tá rindo, por isso que a Ana tá rindo, né? Se não fosse o nosso grande companheiro, Luan, eu não saberia o nome e estaria informando errado. E agora vamos ver se a gente vai conseguir parar pra curtir um pouco essa maravilha da natureza. Não, não sei o que eu sei. Não sei o que eu sei. Vocês são, obviamente, retarde porque vocês estão dizendo isso. E aí galera, a gente já chegou na Praia do Forno pelo Morro da Coca-Cola, pela trilha autorizada e agora de barco! Vocês são obviamente retarded, porque vocês estão dizendo isso. E aí E aí